ai meu deus ruchinho falso, falso foi seu avanço olha esse ruchinho do seu cara estou instalando um novo emulador, obrigado meu deus ruchinho falso ele foi vovendo viu que tinha dado ruim é, cara se quiser chama pro diário agora a gente está emulador olha o emulador você ia voltar no seu? o meu antes pegava também o meu antes pegava também, ia parar de pegar o meu 5 pega o vasinho voa aqui abaixando o arco tá, até acabar só ali já está bem eu brilho logo com o teto o Yuji me tirou foto que você no recreio eu estou na mente só queria e aí Tekashi ai meu deus e aí e aí oi eu e aí e aí e aí